No restaurante Jinsson Icon em Hong Kong, os clientes podem brincar com a comida e se tiver coragem, comê-la também. Uma apertada no bonequinho a vapor e ele vai fazer um cocô comestível feito de creme de coco. A comida é a cópia de um dos mais populares personagens japoneses, os kobitos. Quem passa pela experiência garante que é uma divertida forma de se alimentar. Eu acho isso uma novidade e decidi experimentar uma vez. Faça o teste, é muito bom. Fora os kobitos, todos os outros petiscos vêm em forma divertida. Primeiro diverte, depois alimenta. Eu vi isso no Facebook e no Instagram antes de vir para Hong Kong, mas eu nem sabia disso. Era como algo famoso ou qualquer outra coisa. Eu nem sei o que eu estava assistindo, só sei que vi este restaurante e pensei, ó, preciso ir lá. O gerente do restaurante Laiku diz que muita gente tosse o nariz, mas termina comendo. Os kobitos são os itens mais populares do menu. Nós não queremos fazer o estilo tradicional chinês. Nós queremos fazer algo mais atraente. Foi isso que o nosso chefe tentou fazer, mantendo um estilo fashion. Então assim ele fez. Depois teve um ataque de adolescentes querendo tirar fotos para o Instagram, Facebook e outras redes sociais. É atraente de adolescentes, jovens, jovens. Eles gostam de fazer fotos com a dim sum e postar em Instagram, Facebook, diferentes tipos de mídia. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto